Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa live, essa vai ser a nossa parte 2 e última parte também, né? O pessoal já deve estar um pouquinho cansado aí. Nosso tema está sendo o cristianismo oriental, principalmente aí depois da queda de Constantinopla, início da Idade Moderna. E eu vou agora mandar convite novamente para que o nosso... Ok, enviei, convidado. Vamos ver. Agora está entrando. Beleza, Daniel. Estamos de volta aí. Vamos novamente. Já vem meu, aí sua aguinha, já estamos mais tranquilos para poder continuar. Bem, pessoal, dando um resuminho aqui do que foi a live até agora, a gente falou sobre as divisões do cristianismo oriental, sobre calcedoniano, não calcedoniano, sobre, no caso, os aleixandrinhos, que também são identificados como os não calcedonianos, mas que acaba tendo ali presença das duas igrejas, né? Quer dizer, você tem a igreja autodoxa grega, também em Alexandria, e fica essa divisão, né? Então, a Alexandria que era uma única sede cristã, agora você tem duas igrejas, agora três igrejas, talvez. Acho que hoje em dia já tem várias igrejas lá, né? Mas, enfim. E aí, depois a gente foi falando sobre como o Império Romano Bizantino caiu, os turcos assumem essa visão imperial, assumem... Bem, os turcos, como muçulmanos, islâmicos, né? Eles se consideram também um califado, né? Um califado otomano, mas está ali com a forte influência também do Império Romano Bizantino, né? E a gente falou sobre como eles lidaram com os cristãos, né? Que no começo foi bem árduo, foi bem difícil. Depois você tem ali uma certa harmonia, umas negociações, permite alguns estados mais privilegiados para os etnáticos, para os patriarcas. Até uma coisa interessante, Daniel, que eu notei na tua fala, é que a igreja cristã, quando ela surge, ela surge para todos os povos, né? Para todas as etnias e tal. E durante essa época dos turcos, você tem uma divisão meio que racial que ocorre muito, assim, brutal, né? Quer dizer, se o cara é grego, ele é cristão. Você tem essa associação, assim, entre você nasceu grego, você é cristão, você nasceu turco, você é islâmico, né? Então, a ideia de uma religião que é para todos os povos, ela fica um pouco nublada ali, né? Porque, pelo menos, um turco que fosse cristão, talvez não fizesse muito sentido, talvez ele fosse discriminado, não sei. Ou um grego que se tornasse muçulmano, talvez ia ter problema também. Beleza, mas vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o cristianismo oriental já na Europa, o leste ali da Europa. Como a gente estava falando, a Constantinopla cai no século XV. E, mais ou menos, uns 400 anos antes, você tem a cristianização ali do povo russo, né? Em Kiev, primeiramente, com o príncipe Vladimir I de Kiev. Você tem ali a relata de que a avó dele, se não me engano, ou era mãe dele, já era cristã, já era canonizada, já era cristã. Mas a cristianização do povo russo mesmo, ela só acontece com o Vladimir I, que é um certo modo desoperante do cristianismo católico, mais tradicional, mais antigo, mais histórico. E, primeiro, o monarca adere àquela fã para depois o povo, né? Carlos Mato também foi assim, né? Ou, melhor dizendo, os carolintos também foram assim e tal. Hoje em dia, a coisa já é diferente, né? A gente já pensa a missão como, primeiro, você converter as pessoas comuns, você ir em cada pessoa e converter ela, né? E apresentar Jesus para ela, apresentar o evangelho para ela. E, naquela época, o primeiro tinha que ser o rei, né? O monarca, para depois o povo. Beleza. E aí você tem o avanço do cristianismo, então, pelos povos eslavos, que vão beber ali de toda aquela influência de Constantinopla, né? Tem até aquele conto famoso que... Eu acredito que seja algo baseado em algo histórico, porém, deve ter algum enfeite, algum... Enfim, a tradição literária deve ter mudado um pouquinho, mas que a base, eu acredito, seja verdadeira, de que o Vladimir I, ele tinha enviado, como eu falava, representantes para diferentes religiões, né? Representantes para o catolicismo romano, para o islamismo e tal. E os legados deles, que mais trouxeram com empolgação a fé, foram os que foram para Constantinopla. E chegaram lá, viram a liturgia, né? Constantinopolitana, na Santa Sofia, na Catedral de Santa Sofia. Acharam aquilo muito bonito e falaram, olha, aquilo ali é o céu na terra, a gente tem que se converter para esse aqui. E aí o Vladimir primeiro vai e converte realmente o povo russo. Bem, eu queria que você falasse um pouquinho, Daniel, porque você tem essa, como é que eu posso dizer assim, essa grande relação entre os eslavos com a ortodoxia, ou se tem, se realmente é assim, porque a gente sabe que os eslavos orientais, eslavos ocidentais e tal, como os eslavos, eles abraçaram mesmo essa fé ortodoxa, como que ela penetrou mesmo e se tornou praticamente a tradição daquele povo eslavo, né? E como que Moscou se tornou esse centro de cristianismo ortodoxo, que cada vez mais foi crescendo até mais do que os próprios patriarcados antigos, né? Então, Moscou, acho que hoje em dia é um patriarcado em termos de igreja, de paróquias, de fiéis, que ultrapassa, né, Alexandria, Constantinopla. Então, como que o povo russo foi realmente se engajando, cada vez mais a ponto de Moscou se tornar esse centro ortodoxo, assim? É, só dando um adendo, né, questão de atualidade, hoje a ortodoxia, a maior igreja é a igreja de Moscou. A maior igreja em missões é a igreja de Moscou. Então, assim, todo o aparato, digamos assim, de mídia que você tem, de material produzido, tanto para os diversos povos, não só em línguas originais, né, em línguas pátrias, é de Moscou. Então, hoje a grande igreja, hoje a grande presença ortodoxa se faz através do patriarcado de Moscou. Então, vamos lá. O que acontece? Quando você tem a questão dos eslavos, né, ela é muito interessante, né? Isso a gente, por exemplo, para aqueles que estiverem interessados, né, em saber como, né, como houve, né? Há um relato histórico, há outros relatos, mas o principal relato, o primeiro relato, né, que, digamos assim, relatou isso, são as Crônicas de Nestor, né, que ele escreve exatamente essa história da Rus de Kiev, né, que é o Estado russo, ele se chamava Rus de Kiev, né, a Rússia de Kiev, que Rus vem de... Rus, você tem Rus, vem dos povos ali da... nórdicos, especialmente finlandeses, que vai ter um nome lá de um patriarca do povo, que aí vai acabar sofrendo derivações, vai ficar conhecido como Rus, né, e Rus de Kiev é esse povo, né, que vem ali originalmente, né, no norte, vai estabelecer em Kiev, e aí Rus de Kiev, a Rússia de Kiev, o capital é em Kiev. E aí ele vai contar exatamente essa história de como a Rus de Kiev se converte ao cristianismo, né, por São Vladimir, por Santa Olga, e aí você vai ter os primeiros... os primeiros anos de cristianismo, então ali vai ter até a questão da morte de Boris e Gleb, que são os primeiros... os primeiros santos... canonizados, né, ali da Rússia mesmo, após esse batismo da Rússia, né, Então, ali nas Crônicas de Nestor há uma questão muito interessante, que é o seguinte, quando a Rússia de Kiev assume o cristianismo, aí há uma tradição, e ela é bem defendida, e as Crônicas de Nestor defendem essa tradição de que o império, que depois seria o império russo, a Rússia de Kiev ao abraçar o cristianismo se torna herdeira direta de Constantinopla, do império bizantino. E aí essa herança, inclusive, vai ser justificada até por sangue, né, porque vai ser, se eu não me engano, eu acho que uma da... acho que a esposa de São Vladimir, se eu não me engano, por Santa Olga, se eu não me engano, há algumas opiniões que falam que teria ali um parentesco com a nobreza bizantina. Então, você vai ter exatamente essa construção de ideia de que, olha, nós somos herdeiros deste cristianismo ortodoxo, tanto na questão da própria igreja em si, quanto na questão do próprio Estado ortodoxo. então nós somos herdeiros de Bizâncio, somos herdeiros de Constantinopla e por isso somos a nova Roma. Obviamente, essa ideia vai ser depois condenada, inclusive, até pela própria igreja ortodoxa, mas essa ideia, ela é muito presente no imaginário do eslavo ao abraçar o cristianismo. inevitavelmente, porque até, digamos assim, a gente pode dizer que há uma há um argumento, há um porquê. Então, você vai ter ali essa, você tem ali o Império Bizantino já decadente, depois ele cai, então, o que você vai ter de Império, de Estado cristão com certa purgância, certa proeminência. São os russos, mas os russos nunca conseguiram propriamente levar a cabo essa missão. Por mais que a Rússia tenha alcançado o maior território do mundo, isso já há de muito tempo, tenha tido grandes êxitos, grandes sucessos com relação ao seu próprio Estado e ao próprio cristianismo, ela nunca conseguiu ter essa grande marca imperial, vamos dizer assim, que a primeira Roma teve, que Constantinopla teve. Então, sempre foi uma ideia mais do imaginário dos eslavos. Só um adendozinho rapidinho, você falou sobre a relação até sanguínea, eu acabei de ver aqui, Ivan III da Rússia, ele já foi grão-príncipe de Moscou em 1462, já depois da queda de Constantinopla, ele se casou com Sofia Paleóloga, sobrinha do último imperador bizantino. Então, realmente, você tem esse casamento aí de nobreza, já depois da queda ou pelo menos já naquela época ali da imidência da queda de Constantinopla. Então, essa relação de Moscou com Constantinopla faz todo sentido mesmo, do ponto de vista da nobreza. Sim. Sim. E, então, é por isso que essa ideia vai ser uma ideia do imaginário eslavo, propriamente, sobretudo, russo, de que a Rússia agora é a grande nação a representar e liderar essa ortodoxia, o cristianismo ortodoxo. Perfeito. Perfeito. Você falou que a própria igreja ortodoxa não aceitou essa ideia de continuidade imperial de uma terceira Roma. Você poderia explicar um pouco para a gente quem exatamente, quando isso foi revisto, foi condenado? Olha, eu só não vou ter a exatidão, mas, se eu não me engano, essa condenação se está no sínodo da igreja de Moscou, se não me engano, no século XVIII, se eu não me engano. Mas, por que que há uma condenação? Ao meu ver, a condenação não é a ideia em si da questão factual por parte do cristianismo entre os eslavos e até essa questão factual que a gente tem da herança de sangue. Isso é um fato. Então, por esse fato a gente pode falar herdeiro direto por uma questão sanguínea e por uma questão de representatividade. Mas, o que que acontece? nessa época na Rússia, ali pelo século XVII, começa no século XVII, mas vai se intensificar no século XVIII e principalmente no século XIX, isso vai ter o surgimento na Rússia de ideias de caráter messiânico e até de fundo gnóstico, espiritualista, que vai exatamente trazer uma questão de missão universal da Rússia. E aí, você vai ter um conteúdo messiânico e para a fé ortodoxa muito perigoso, muito perigosa. Vai ter um caráter muito perigoso para a integridade da ortodoxia, porque ela vai beber de filosofias ocidentais duvidosas, principalmente de Schelling, do romantismo alemão, do idealismo também. Então, a igreja vai olhar com uma certa ressalva. E aí, uma dessas grandes ideias, desses mais emocionados, eu não estou propriamente falando de eslavofilismo, porque o eslavofilismo vai ter essa ideia, mas você vai ter também teóricos eslavófilos, filósofos eslavófilos muito ortodoxos, como Kerejewski, agora me faltou a memória do principal, Romiacov, do Romiacov, que são bem ortodoxos, inclusive vão ter parcerias com grandes nomes do mosteiro de Optina, com o próprio os próprios santos da igreja moscovita. Mas, assim, você vai ter aqueles autores mais emocionados, como a gente pode até citar o Soloviev, por exemplo, Soloviev, que vai beber de muitas fontes duvidosas e vão ter essa coisa muito forte da questão da nova Roma. Então, assim, essa questão, por que que a Rússia seria assim uma nação messiânica, teria uma missão universal, por quê? Porque ela é a nova Roma. Então, essa coisa de nova Roma, ela vai retomar com muita força ali no século XVII, XVIII e principalmente XIX, mas já com um caráter mais espiritualista e não muito ortodoxo. Não vai ser aquela ideia factual da... Olha, a nova Roma é por causa disso e disso e isso. A nova Roma já vai misturar muito com ideias gnósticas, com uma presença muito forte do idealismo alemão e aí vai meio que tornar essa ideia um pouco, a gente pode dizer, até herética. E aí por isso que o sino da igreja de Moscou vai falar olha, essa ideia aqui, a gente condena isso aqui. Porque é isso. O que vocês estão defendendo não é uma coisa muito saudável e muito ortodoxa. Entendi, entendi. Perfeito. Daniel, a gente vê que quando se estabeleceu a igreja lá em Moscou, com o patacar de Moscou e tal, você tem um período ali do Império Russo onde os os imperadores russos destituíram o patriarca e a igreja russa sofre ali, vou usar esse termo mas é só para um entendimento mais didático, mas não que seja isso, mas um certo cesaropapismo como se o imperador russo usasse a igreja como parte do governo dele. O que você poderia explicar mais para a gente sobre isso? Realmente a igreja russa ela ela é como que um braço ou ela for um braço do Império Russo nesse período que o patriarca estava distribuído ou não? Bom, isso é um assunto que a gente tem diversas facetas, diversos pontos a tratar. O que acontece? Quando a gente está falando de Rússia e eu não quero ser um ideólogo não é nada disso eu estou querendo ser factual inclusive quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito sensata e muito racional quando eu vou ponderar sobre certos assuntos e esse assunto sobre a Rússia sobre todas as ideias que a suriocunda não é diferente. O que acontece? Quando nós estamos falando de Rússia nós estamos falando de um país que é vítima de uma sistemática propaganda que vem desde a Idade Média então assim quando nós estamos falando de Rússia nós estamos falando de um de algo que vai sempre ter uma versão oficial e uma versão mais profunda para quem está mais interessado em estudar coisa longe dos holofotes dos holofotes enviesados isso se aplica em quase tudo que se tem na Rússia e com a igreja não é diferente o que acontece uma vez eu estava até conversando com um diplomata russo que por ocasião ele estava aqui em São diplomático aqui em São Paulo no consulado agora ele já voltou à Rússia mas numa numa palestra que ele estava dando e depois eu fiz uma pergunta a ele e ele falou algo muito interessante que é ele deu e depois eu fui realmente estudando e eu vi e faz muito sentido e é realmente isso que um dos motivos da Rússia ter se isolado e começado toda essa problemática de oposição de grande rivalidade com o mundo ocidental é quando a gente fala mundo ocidental a gente foi falando de Europa ocidental primeiramente depois Estados Unidos e ele fala uma questão muito interessante que é um dos motivos da Rússia e talvez o principal motivo da Rússia ter se isolado do que nós temos como Europa ocidental e depois ocidente como um todo é a adesão da Rússia ao cristianismo ortodoxo então obviamente quando você vai criar uma propaganda de russofobia de anti-Rússia a igreja ortodoxa não vai ficar imune a isso então me perdoe a extensão mas eu acho que é bom a gente colocar esses antecedentes antes de a gente entrar propriamente no assunto por quê? porque um desses conteúdos de russofobia que se arrasa desde a Idade Média até os tempos atuais é exatamente essa visão da igreja russa com uma desconfiança então a gente vai ter uma ideia muito popular muito dentro do senso comum de que olha a Rússia é uma igreja estatal mas não é propriamente porque assim quando a gente está falando de igreja estatal a gente está falando de algo que ocorreu em todos os locais só que o conteúdo quando vai se falar da igreja da igreja da igreja ortodoxa especialmente da igreja de Moscou da igreja russa é com aquela coisa digamos assim olha é é uma igreja de interesses exclusos né é uma igreja que você tem que ter ressalvas confianças né não é uma igreja que serve como igreja é uma igreja que serve como um aparato um órgão do governo né e aí alguns vão alguns vão mais emocionados vão falar olha inclusive no estado comunista ela também serve os ideais comunistas e tudo mais então assim é sempre para olhar com uma que todo esse fenômeno aconteceu em todos os locais em algum momento da história mas com a rússia é para é é simples é para você olhar com uma atenção especial há um toque ali para você olhar com uma atenção especial olha essa igreja aqui ela é diferente das outras né ela é uma igreja que está interessada né nesses nos assuntos do estado mas aí quando a gente vai olhar a questão profundamente a gente vai ver que a história da igreja russa não é uma história tranquila né quando você vai olhar é uma igreja estatal aí você imagina assim poxa é uma igreja então que está ali tranquila né não que não tenha acontecido isso óbvio que aconteceu mas você vai ver uma igreja muito em boa parte do tempo em pé de guerra com o estado tanto subjugada pelo estado quanto também dominada pelo estado mas ali ela ela está sempre sobre um flagelo sobre um flagelo então por exemplo se você me permitir só um adendozinho eu achei interessante isso você está falando porque assim normalmente quando as pessoas vão falar desse assunto eles assim no geral acaba se ligando a questão da União Soviética da KGB ah porque a igreja foi eu achei interessante a gente falar sobre esse assunto não falando sobre União Soviética depois a gente pode até falar sobre União Soviética mas ainda no século lá 17 e 18 porque você tem esse caso do patriarca ter sido deposto e aí você tem uma igreja que digamos assim até por eu não não sei julgar mas assim o que me parece é que os imperadores ali eles estavam com aquele interesse meio de déspota esclarecido de realmente colocar a igreja para para dentro da sua tutela quer dizer eu vou tomar conta da igreja e tal mas assim então me parece que seria interessante a gente diferenciar quer dizer o que aconteceu nessa dessa época que o patriarca foi deposto e talvez a gente pudesse talvez comparar depois com essa suposta infiltração pela KGB e tal e ver realmente a diferença entre as duas coisas sim sim isso é muito interessante porque porque que a igreja russa tem essa grande identificação com o Estado ruso a gente tem que ver que isso não é do nada não é um é um processo que tem uma origem como eu disse esse diplomata e eu concordo muito com ele quando ele fala que um dos motivos de ter se isolado é a adesão dos eslavos ao cristianismo ortodoxo porque os eslavos quando aderem a gente tem primeiro foco ali dos eslavos aderindo ao cristianismo nos búlgaros que vai ser aquela grande briga entre Roma e Constantinopla que é da época do patriarca fóssil patriarca são fóssil essa briga vai ser uma briga ferrinha pra ver quem vai ser quem vai ter a jurisdição dessa missão diante dos búlgaros e consequentemente vai se ter de todos os eslavos a gente sabe que Constantinopla ganhou os búlgaros preferiram os Constantinopla os Constantinopolitanos por uma série de motivos mas o fato é que Roma perdeu essa jurisdição inclusive São Serides são metódicos concordavam concordavam que essa jurisdição fosse dos gregos isso é bom destacar quando a gente vai entrar também na questão de assunto a gente não quer falar contra os católicos romanos mas a questão de jurisdição de universal do papo tudo mais nós temos aqui dois grandes santos que tinham muito claro que não existia essa concepção de jurisdição universal que exatamente essa ideia vai sendo evoluída com o passar dos anos mas aí o que acontece Roma perde essa jurisdição e Roma nunca vai aceitar perder essa jurisdição e essa perda nunca aceita por parte dos romanos vai passar também para as nações ocidentais então as nações ocidentais vão ter também aquela mesma mentalidade que a gente estava falando lá do Oriente Médio então a gente tem que ter uma presença os nossos missionários tem que ter uma presença mas aí uma pessoa de fora pode pensar mas espera aí são cristãos também por que tem que ter uma presença o que quer dizer isso aí que é que quando você vai a fundo o negócio quer dizer pera aí é para latinizar ocidentalizar esses povos e aí por que que eu estou fazendo todos esses antecedentes para a gente entender o contexto do por que que a igreja russa passa dessa identificação muito forte com o estado russo por que você vai ter ali Roma sempre tentando e aí depois posteriormente as nações ocidentais tentando penetrar nesses povos eslavos e eles vão ter alguns êxitos com duas nações sobretudo dois povos os poloneses e os lituanos e aí a gente pode até dizer nessa grande história de rivalidade entre russos e poloneses os poloneses são considerados até eslavos não muito eslavos porque eles são eslavos que católicos romanos eles usam o alfabeto latino mesmo tendo uma língua eslava eles têm uma parte assim etnicamente falando de muita ligação com os alemães então uma parte deles é eslava uma parte germânica então assim a polones e os lituanos a mesma coisa então você vai ter aqueles focos aqueles polos que representam o domínio ocidental logo ali próximo à Rússia e essa tentativa constante de penetração ela vai ser sobretudo com os cruzados especialmente os teutônicos na época de Santo Alexander Nevsky que você vai ter a grande tentativa de invasão da Rússia por parte dos ocidentais inclusive invasão oeste abençoada pelo papo então o que que vai se ter ali a Rússia vai perceber que olha os russos a gente pode falar os russos você tem até Kiev junto ali dentro desse grande território da Rússia os russos vão perceber esses eslavos vão perceber o seguinte olha esses povos também buscam uma guerra religiosa não é apenas uma missão política de invasão ao nosso território porque nosso território é vasto porque nosso território tem um acesso também privilegiado contra os mongóis e no oriente mas é porque também há uma há uma missão religiosa há uma tentativa de acabar com a nossa igreja de se ocidentalizar de alguma forma então a igreja russa entende e depois posteriormente a igreja russa canoniza santo Alexander Nevsky não só como um herói político um herói civil um herói do povo mas também um herói religioso porque ele salvaguardou a identidade e a existência da igreja ortodoxa porque tem uma história muito interessante quando dois cardeais depois quando os ocidentais perdem no campo de batalha o papa ainda tenta enviar missões diplomáticas através de dois cardeais e é muito interessante que esses dois cardeais vão apresentar e tal e é Alexander Nevsky que vai falar o seguinte ele apresenta toda a revelação da bíblia digamos assim nós conhecemos os personagens bíblicos nós sabemos do evangelho nós sabemos lá dos santos padres aí ele quer dizer o seguinte ele quer dizer o seguinte nós já sabemos disso então por isso nós não precisamos da sua pregação da pregação de vocês o que ele está querendo dizer exatamente nós somos cristãos não precisamos da sua mensagem nós somos cristãos ortodoxos cristãos russos não precisamos da sua pregação então a igreja vai entender exatamente o seguinte a igreja russa está também em união com o estado russo exatamente porque a identidade russa está intrinsecamente ligada à ortodoxia então por isso que vai haver essa identificação exatamente para o que para se unir diante das forças ocidentais que tentam penetrar não é à toa que o eslavofilismo na sua grande versão na sua versão mais correta ela é uma filosofia para tratar sobre política mas ela também trata sobre ortodoxia então você vai ter por exemplo Romia Kov a grande obra de Romia Kov do eslavofilismo é sobre a sobornost e a sobornost é o conceito de catolicidade então esse conceito de catolicidade que os eslavos vão falar olha os russos vivem num regime de catolicidade eles usam um termo teológico para falar também sobre a sociedade exatamente para falar de que essa identidade russa ela está intrinsecamente ligada a uma identidade também relacionada à igreja ortodoxa então por isso que vai haver essa grande identificação não é como as pessoas dizem olha a igreja aceitou ser submissa ao poder político não há um contexto e aí quando você fala agora vamos entrar desculpa eu ter me alongado mas aí vamos entrar exatamente quando você fala da suspensão do patriarcado quando você tem a deposição do patriarcado em 1721 se não me engano com Pedro Grande essa deposição e aí quando eu falei também que havia uma grande rivalidade havia também grandes brigas ali dentro não era essa igreja que estava assim ah tipo o estado diz ai ele diz amém não é assim quando Pedro Grande destitui o patriarca e acaba com o patriarcado o patriarcado vai ficar extinto até a revolução de outubro lá em 1917 não é uma deposição exatamente porque as coisas eram tranquilas é exatamente o contrário Pedro Grande que era um grande estrategista ele quer ali fazer um império do jeito dele então ele quer o menor número de oposição possível e onde poderia haver uma oposição a ele exatamente no patriarcado porque isso acontecia no passado quando nós temos por exemplo Ivan o Terrível quando a igreja ainda nem era um patriarcado a igreja ainda era uma metropolia era ainda a metropolia de Moscou antigamente de Kiev depois passa a Moscou você vai ter ali grandes focos de brigas políticas porque muitas vezes você vai ter um metropolita ligado a facções políticas até de sangue propriamente ligado a facções que são diametralmente opostas aos interesses do tsar então por exemplo o Ivan o Terrível ele mata ele manda matar o metropolita se não me engano Felipe se não me engano de Moscou exatamente porque há uma briga você tem também Aleixo primeiro mandando assassinar o patriarca você teve patriarcas que foram martirizados sobre o jogo do tsar inclusive bispos clérigos inclusive canonizados na igreja russa então quando Pedro o Grande faz isso ele está exatamente querendo acabar com qualquer foco de oposição e aí quando ele tem o seu poder político muito bem estabelecido ele consegue ter capital político para poder extinguir o patriarcado e é exatamente isso que ele faz então é por isso que não há uma oposição porque Pedro o Grande estrategista foi o momento em que o Império Russo conseguiu ter a sua maior concentração de poder foi quando o tsar conseguiu ter a sua maior tranquilidade no sentido de conseguir apaziguar as dissidências políticas porque quando nós estamos falando de Moscou quando nós estamos falando de Império Russo também as pessoas não sabem você está ali tendo diversas facções políticas ali dentro diversas facções políticas ali dentro inclusive a própria nobreza que seriam os boiardos que as pessoas também não sabem não conhecem porque assim quando a gente está falando de Império Russo a gente está falando de uma estrutura muito diferente das estruturas dos estados ocidentais então ali você tinha os boiardos então por exemplo os boiardos historicamente eram muitas vezes ligados tinham facções boiardos que brigavam entre si tinham boiardos por exemplo durante muito tempo os boiardos eram muito ligados ao poder polonês um poder que é completamente inimigo da Rússia então assim por exemplo Pedro o Ivan Terrível ele muito vai começar vai entrar numa loucura assassina muito forte exatamente por conta disso porque ele está cercado ali de gente que quer matá-lo então assim esses boiardos por exemplo ligados aos polonês vai muitas vezes se opor a esse poderio do Tsar e aí você vai ter também um foco de dissidência política também no patriarcado então Pedro Grande só para completar ele extingui o patriarcado exatamente para não ter oposição exatamente porque o patriarcado também era uma fonte de oposição política ao Tsar das mais variadas formas seja por poderes políticos seja também pelas violências você vai ter você vai ter metropolítas patriarcas que vão se opor muitas vezes a empreitadas de guerras a ações violentas dos Tsars então Pedro Grande todo mundo quer então vou acabar com o patriarcado aqui eu vou escolher exatamente eu vou comandar a igreja de uma forma muito direta para isso perfeito Gregorio eu acho interessante até a gente fazer uma certa uma certa comparação com o cenário brasileiro porque assim quando você ia falando eu lembrei que hoje em dia depois da queda da monarquia russa e depois da queda da monarquia brasileira você tem gente que é favorável que é simpatizante ao retorno da monarquia a volta do regime monarco e é interessante a gente notar isso que o regime monarquico realmente ele digamos assim tem tem ali uma certa uma certa relação pelo menos eu diria que sim simbólica ou estética grande com o cristianismo o indivíduo pensa a época dos reis a época de um cristianismo forte aquela coisa mas é interessante a gente perceber isso também que havia esse tipo de cabo de guerra entre os reis e a igreja que você não necessariamente vai pensar então agora eu sou a favor do monarca mas o monarca às vezes vai acabar com a sua igreja e ele vai fazer o que então assim lembrando aqui do Brasil por exemplo o primeiro quanto o Pedro II nossos imperadores eles tinham ali uma como é que eu posso dizer uma simpatia muito grande pela maçonaria e aí você e aí você tem por exemplo o gente por exemplo eu bastante acredito em um sistema monárquico que daria mais certo para o Brasil do que o republicano mas eu também percebo que tanto o Pedro I quanto o Pedro II eles não estavam muito a favor de digamos assim de um catolicismo funcionário brasileiro um catolicismo forte eles já tinham uma visão um pouco mais progressista né e tal então assim você vê que eles tinham eles já já tinham um modo de governar que já estava mais secularizado né e tal e eu acho que é o caso também do do que você Pedro Grande que você citou que também é um cara ali que gostava das ideias iluministas um cara que queria uma russa um pouco mais secularizada né e tal então assim é é realmente interessante a gente notar que não é porque é uma monarquia ou porque é uma república é porque é a casa real que vai realmente ser melhor para o cristianismo ou não vai ser melhor para o cristianismo realmente se o indivíduo vai acreditar no sistema político seja república seja monarquia seja pelo pelo aquele sistema que ele acredita que seja melhor mas não porque aquilo ali vai ser melhor para a igreja até porque essa disputa entre igreja e Estado eu acho que sempre vai existir né beleza é e só só fazendo uma vida o que você falou e até também é também essa coisa muitas vezes da propaganda anti-russa por exemplo a gente né porque sempre enxerga uma coisa especial né por exemplo se a gente for olhar essa questão do domínio por exemplo existia aqui no ocidente também muito forte você vai ter até aqui no Brasil também uma tradição portuguesa também inclusive era permitido pela 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 canonicidade católica romana inclusive do do rei de Portugal poder ter dar pitaco sobre a nomeação de bispos né a coroa portuguesa tinha esse 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 poder também né de se interferir na nomeação de bispos por exemplo inclusive o monarca católico ele poderia até impedir um cardeal de participar de um conclave se ele apresentasse um motivo então assim as pessoas gostam muitas vezes de né de idealizar as coisas né então assim não é uma coisa tão às vezes às vezes é uma realidade que a gente tá olhando lá da Rússia né tá olhando lá dos ortodoxos não tá muito distante da nossa história ocidental também não perfeito e você tem até o caso da questão religiosa aqui no Brasil que agora não vou me lembrar o nome do padre específico mas um padre aqui nordestino né eu tô falando de João Pessoa um padre aqui nordestino se não me engano não sei se ele era realmente nordestino mas ele era padre em Pernambuco na época e ele tava achando realmente errado essa interferência do imperador nomeando um bispo isso exatamente e aí quer dizer esse 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 padre específico acho que ele era bispo né esse bispo específico ele digamos assim foi o que o que defendeu digamos assim um cristianismo independente digamos assim um cristianismo fora da garra ali do do poder temporal né e aí foi por causa disso que ele foi exilado total teve todo esse problema beleza vamos lá próximo assunto então pra gente concluir falta agora uns 10 minutinhos eu queria que você falasse um pouquinho da relação dos cristãos ortodoxos com a União Soviética como foi esse período a Revolução Bolchevique aí criou todo aquele aquele império soviético como que ficou a igreja os ortodoxos dentro desse cenário o interessante também vamos lá o que acontece há um livro muito interessante é um livro raríssimo de se achar eu tenho a privilégio de tê-lo se eu não me engano é a igreja a igreja russa e o cristianismo universal depois eu posso apresentar aí você pode até postar na página a capa que é uma é um livro de diversos autores na verdade é uma edição da revista da revista Contílio revista Concilio dos teólogos mais digamos assim católicos romanos uma revista católica mais liberais vamos dizer assim inclusive o Carl Hanner acho que foi um dos fundadores delas se não me engano e aí essa obra é uma obra de história você vai ter contribuição de diversos autores inclusive do historiador Giuseppe Alberigo que se não me engano acho que é ele que escreve essa parte e aí tem uma tem um capítulo destinados a falar sobre essa questão da União Soviética é um período muito muito conturbado da igreja porque vamos lá a igreja ela estava muito identificada com o Estado Russo estava muito identificada com o Tzar e as ideias revolucionárias quando acusavam o Tzar também acusavam a igreja de tabela por tabela então não à toa muitos desses evolucionários eram ateus quando a gente está falando desses evolucionários está falando lá desde muito antes dos bolcheviques está falando já lá do século 18, 19 anarquistas inclusive tentativas de se matar o Tzar depois mataram o Nicolau não foi o primeiro Tzar morto por evolucionários o vô dele já tinha sido assassinado também então você é um cenário muito conturbado e essa contestação é também uma contestação contra a igreja então o Tzar ele é ele é escolhido por Deus então ele é abençoado por Deus então o patriarca também por tabela é uma instituição sagrada ligada ao Estado ali uma união próspera e tudo mais então começou-se a ter uma um questionamento e esse questionamento depois passou a ser uma oposição então quando vem a revolução bolchevique que ela culmina ela é ela é uma consequência de algo que já estava sendo preparado há muito tempo atrás então você vai ter você tem ali uma instituição então o Tzar caiu Nicolau foi morto junto com a família então ali você tem uma você tem também a questão do exército branco né que vai ser tendo um foco de resistência curto né que vai durar meses se não me engano de fevereiro até outubro que é a revolução de outubro propriamente quando a gente fala de revolução russa quando ela ela se instala realmente a gente está falando de revolução de outubro que é quando o exército branco que é o foco de resistência ele é detido ali acaba realmente se não me engano de fevereiro até outubro de 1917 você tem uma instituição ali que ficou uma instituição ali que digamos assim ela representa ainda o poder czarista e uma ideia que é anticomunista que é uma ideia completamente oposta ao comunismo porque pro comunismo a centralidade do marxismo é propriamente a luta de classe é a evolução o desenvolvimento das forças produtivas que pros comunistas o desenvolvimento das forças produtivas está ligado a todo o ambiente não só a produção propriamente industrial a produção econômica está ligado também a produção toda a intelectualidade a mentalidade e pros comunistas a religião é algo das forças produtivas do passado e os bolcheviques acabam ganhando também uma um ódio pela igreja porque não só porque quando você tem um marxismo falando que as forças produtivas a religião está ligada a essas forças produtivas do passado a tempos passados você propriamente não está dizendo necessariamente que são coisas ruins mas são coisas que tem que ser superadas pela revolução por mais doido que seja muitas vezes por marxista mais psicopata ele não está falando de algo que ele odeia ele está falando de algo exatamente que tem que ser superado nem que seja pelas vias de fato mas o bolchevique ele realmente formaliza as claras um ódio também não é só uma coisa que tem que ser superado que é do passado mas exatamente algo que tem que ser superado porque é uma maldição é algo atrasado é algo que está ligado àquele poder tzarista e também é algo que a sociedade russa tem que se livrar então se inicia também por conta do apoio à igreja principalmente pelo patriarca Tikon ao exército branco o exército branco é abatido perde então você vai ter ali um poder que você tem que aniquilar e é um poder que tem poder muito grande sobre a população então pra você porque quando a gente está falando de cristãos ortodoxos nessa época a grande existência cristã os grandes religiosos cristãos estão nos camponeses e a gente sabe que os comunistas tem uma olham pro campesinato de uma forma muito valiosa por questão de reforma agrária e tudo mais só que o fenômeno bolchevique é um fenômeno urbano não é um fenômeno camponês então aquele foco de camponeses são cristãos então eles olham que boa parte dessa população russa é ainda camponesa e é cristã a gente tem que acabar com essa com essa com essa influência então ocorre um grande trabalho de propaganda também para os camponeses onde a repressão não chegou propriamente de forma violenta se chegou de forma de propaganda então você vai ter um grande aparato a inteligência russa ela é refeita então você vai ter uma grande estrutura para acabar com a igreja russa e as perseguições vão ocorrer então por exemplo vai ter a destruição da catedral do Cristo Salvador a sede do patriarcado que você vai ter ali a destruição e os bolcheviques querem pegar todas as relíquias todos os ícones o ouro das igrejas os cálices tudo que você tem ali de valor e derreter o ouro derreter a prata e tudo mais e o patriarca que já era um opositor por ter apoiado o reserva do branco a igreja já era vista com desconfiança se opõe a isso obviamente se opõe a destruição de igrejas obviamente se opõe a a destruição dos materiais sagrados e aí é quando o patriarca é ele é executado ele é mártir o patriarca Ticum ele é martirizado e aí depois que o patriarca Ticum é martirizado você vai ter exatamente agora uma perseguição formal no sentido de matar clérigos ortodoxos então você vai ter uma matança enorme um genocídio de clérigos ortodoxos então essa obra inclusive vai falar que você vai ter ali quase que a extinção de mais da metade do clero ortodoxo russo nas mãos dos bolcheviques inclusive grandes bispos mosteiros vão ser destruídos então assim essa perseguição ela vai ser total total e aí você vai ter essa perseguição contra a estrutura da igreja a física da igreja contra igrejas contra mosteiros contra padres e aí você também vai ter a inteligência formando igrejas igrejas paralelas isso é pouco falado as pessoas pouco sabem disso então você vai ter ali tanto dissidências na própria igreja russo quanto igrejas paralelas que vão surgindo e aí o patriarca que sucede com o patriarca pedro ainda em forte oposição ele é depois ele é preso só que o patriarcado ainda vai continuar existindo o patriarcado surge com a queda do tsarismo o patriarcado ressurge e o patriarcado ressurge como uma força de resistência ao bolchevismo e não é porque um patriarca foi martirizado em outro preso que o patriarcado acabou o patriarcado continuou então aí você vai ter tenentes vão ficar conhecidos como tenentes que seriam representantes patriarcais enquanto o patriarca pedro está preso isolado da igreja isolado do povo isolado do clero e aí você vai se não me engano vai ser o terceiro desses vices tenentes representantes que é o patriarca Sérgio fica conhecido como patriarca Sérgio mas na verdade ele não é um patriarca propriamente ele vai ser patriarca depois patriarca titular vamos dizer assim mas ele antes ele não era patriarca mas na função na prática ele era patriarca mas o patriarca de facto era Pedro que estava preso mas a igreja precisava de alguém que respondesse que pudesse se comunicar porque os bolcheviques isolaram o patriarca então o patriarca Pedro ele vai olhar o seguinte você vai ter um cenário da igreja russa no seguinte a igreja russa está mais da metade dizimada mas estava resistente ainda mas aí o que vai pegar muito é essa questão das igrejas paralelas porque o comunismo começa a plantar essas igrejas paralelas e isso começa mais do que o martírio isso enfraquece muito a igreja porque você vai ter essas igrejas paralelas elas muitas vezes vão ser diretamente pró-bolcheviques ou discretamente pró-bolcheviques e isso vai começar a confundir muito a igreja porque você não tem porque uma igreja em perseguição em guerra sem poder se estruturar as pessoas não tinham como saber quem era quem então o que que acontece o patriarca serve diante dessa desse contexto nada favorável ele respondendo como tenente representante do patriarca ele assina um acordo de cooperação com o estado soviético e aí muitas vezes inclusive muitos uniatas católicos ucranianos vão também usar isso contra a igreja russa mas sem levar em consideração esse contexto e eles poderiam ser mais empáticos com relação a isso porque eles também estavam sofrendo perseguições muito fortes eles felizmente não precisaram ter de recorrer a essas coisas porque o foco não era eles principalmente claro que todos os cristãos foram perseguidos católicos e ortodoxos mas o grande foco era a igreja russa e o grande foco estava ali em Moscou porque os comunistas estando em Moscou e o patriarcado estando em Moscou obviamente o estado comunista pôde empreender toda a sua estrutura com mais facilidade sobre o patriarcado sobre o patriarcado então quem saiu mais prejudicado foi a igreja ortodoxa russa então o patriarca Sérgio ele assina esse acordo de cooperação para que a igreja possa sobreviver diante deste cenário de martírio mas sobretudo o cenário de igrejas paralelas muitas pessoas podem falar mas eles foram a igreja russa se acovardou não a igreja russa não tinha se acovardado você já tinha um patriarca que foi martirizado você tinha um outro patriarca que foi preso você tinha uma perseguição que foi durar porque mesmo com essa esse acordo do patriarca Sérgio a perseguição sangrenta não terminou você vai ter você vai ter mártires da igreja russa até 1938 então para aqueles que dizem que a igreja ortodoxa ela ela se acovardou ela para não ser perseguida e para poder se ligar ao estado ela ela assina esse acordo para sobreviver está completamente enganado é um acordo simplesmente para a estrutura da igreja poder sobreviver diante da total confusão que se estava estabelecido então obviamente depois desse acordo só interrompendo rapidinho porque eu acho que já passou uma hora dessa segunda parte nossa e aí eu queria que tu pudesse dar uma finalizada para a gente de antemão eu já te agradeço assim imensamente agradeço a todos que assistiram aqui também ao vivo que mandaram alguma mensagem aí no chat também e eu vou te pedir para tu finalizar o nosso assunto muito obrigado mesmo por ter compartilhado esse conteúdo com a gente espero que posteriormente a gente possa ter outras parcerias e vou te dar agora mais o restinho para tu finalizar para a gente então só para a gente só finalizar esse ponto então obviamente que a ligação da igreja russa com o estado comunista vai passar ser um pouco igual aquela relação que tinha de harmonia com o estado mas em muito o senso comum acaba deturpando isso e aí nós temos hoje a igreja russa a igreja ortodoxa hoje no poder no poder atual né a gente para falar de modo geral só para a gente finalizar você tem a igreja russa hoje sendo grande principalmente com Moscou e é exatamente também essa relação de parceria mas não é uma relação de submissão por mais que as pessoas tenham assim algumas desconfianças há ainda divergências a igreja russa não é essa essa democracia harmônica que todo mundo acha quer dizer esse absolutismo vamos dizer que um fala e todo mundo diz amém na igreja russa há muitas há muita liberdade de pensamento há muita dissidência há muita gente que discorda de um discorda de outro discorda do estado então não é isso que as pessoas acham e a igreja ortodoxa hoje ela está com ela está hoje já graças a Deus se distanciando desse foco exclusivo de diáspora que é muito importante e muito por conta dos empreendimentos de missões da igreja russa mas nós temos aqui na igreja do Brasil você tem a igreja polonesa também você tem a igreja sérvia você tem a igreja antioquina também então todas as igrejas não vou só falar só da igreja russa quando a gente fala de ortodoxia a gente tem que estar sempre dando apoio a todas as igrejas ortodoxas independente da da jurisdição então contanto que seja a plena ortodoxia a gente está sempre dando apoio então graças a Deus hoje a realidade está caminhando mas em muito primeiramente por conta dos empreendimentos do próprio patriarcado de Moscou a igreja está caminhando para uma para uma atividade de missões com os povos nativos com nós brasileiros americanos argentinos colombianos e assim vai já não está mais aquele foco nos povos da diáspora isso é muito bom e que a gente tenha que hoje a igreja ortodoxa está sendo cada vez mais conhecida no ocidente e a gente espera que ela cresça cada vez mais que bom que bom Daniel você está de parabéns pelo seu conteúdo pela sua pela sua formação agradeço muito novamente o tempo que você passou aqui com a gente eu sei que a gente teria que ter muito tempo ainda para absorver mais conteúdo mas por hoje vai ser a gente vai finalizar aqui tá bom um abraço por me alongar porque tranquilo eu acho salutares principalmente essa questão da Rússia acho salutares alguns pormenores antes mas me desculpe ao povo se eu fui muito maçante eu vejo às vezes a necessidade de ser mais extenso perfeito perfeito então um abraço a todo mundo espero que vocês tenham gostado e aproveitado e mandem essa live depois que vai ficar salvo aqui no meu perfil vocês enviem para todo mundo que tem interesse nesse assunto para aprender mais aqui com a gente tá bom uma boa noite a todos um abraço e muito obrigado um abraço um abraço um abraço